Então, Antônio, nós assistimos ao governo anterior à entrega do Orçamento Federal para o Congresso Nacional e para o fisiologismo do Congresso Nacional, o fisiologismo da maior parte do Congresso Nacional, chamado Centrão. E esse Centrão, ele vem, de certa forma, abocanhando cada vez mais recursos. Orçamentários, a partir do poder que eles acumularam no Congresso Nacional. Mais de 1513 deputados, em torno de 130 são deputados, vamos dizer, 5 posições democráticas e populares, alinhadas automaticamente ao governo. Então, é uma correlação de forças difícil. Por isso, a participação popular é absolutamente importante. Ou por um freio nesse apetite, eu diria assim, do Centrão. Mas, de qualquer forma, quer dizer, uma primeira regra que ele havia é que das emendas orçamentárias de deputados, de bancada e tudo mais, de Congresso, metade tinham que ser aplicadas no campo da saúde. Só que os deputados aplicavam de acordo com o que dava na sua telha. E vamos dizer assim, nem sempre está associado aquilo que é um planejamento adequado de serviço de saúde. Então, por exemplo, se um deputado acha que é preciso ter uma tomografia no município de 15, 20 mil habitantes, você vai comprar uma tomografia, que é um equipamento de milhões de reais, vai pôr no município de 15, 20 mil habitantes, que não vai ser usado, simplesmente. Porque não tem uso para isso. Então, e a ministra fez uma coisa absolutamente correta, que é dizer o seguinte, tudo bem que esses recursos são indicados pelo suplementar, mas, para ser indicados, tem que passar pelo crivo da pactuação, do órgão de pactuação do Ministério da Saúde, para se adequar à programação e planejamento das regiões de saúde. Ou seja, se é para aplicar na saúde, deve ser aplicado adequadamente, de forma que vai surgir efeitos positivos na rede de serviços de saúde. O começo queriam aplicar conforme dá na telha deles, o que é equivocado é jogar dinheiro fora, muitas vezes. Então, eles ficaram insatisfeitos com essa medida. Mas a ministra está absolutamente correta, e ela precisa ter o apoio do governo para bancar essa medida. Porque essa medida é uma medida de defesa do sistema único de saúde. Sim, e basicamente o que você menciona, a maneira como você descreve o apetite do Centrão e o jeito de usar o dinheiro do Centrão bate de frente com a própria estruturação dessa prioridade alocatória que você menciona no território. É um dinheiro, parece um detalhe, mas é essencial para fazer o SUS efetivamente chegar e funcionar nas pessoas. Então, não é só uma questão do dinheiro sair para o Ministério e chegar em mãos de deputados que não teriam em tese a autoridade de organizar uma política pública. A questão mesmo é de descoordenar a política pública. Exatamente isso. Voltando ao ponto. A questão do financiamento, além do recurso ambiental, a política alocatória é absolutamente essencial por esses motivos que nós estamos discutindo, inclusive. Ou seja, nós temos possibilidade de ter serviços absolutamente resolutivos, de baixo custo, que tem a sua organização, a organização da oferta de serviços, ela se faz por uma referência territorial. Serviços que são territorialmente preferenciados, porque eles estão referenciados em território e, evidentemente, de uma certa população adscrito a esse serviço, uma organização que já é tradicional do sistema único de saúde de outros países que adotam esse tipo de organização. Então, isso é... E, evidentemente, que se não tiver o mínimo de pactuação sobre essas emendas parlamentares, o mínimo de pactuação daquilo que é a necessidade do sistema único de saúde é dinheiro que pode ser perdido, simplesmente. Além da política alocatória, e eu estou dizendo porque isso significa qualificar o gasto, tem lugar que você tem excesso de oferta de exame, de maquinária, por exemplo. Então, isso qualifica o gasto. A outra questão sobre financiamento é que, além do quantitativo de recursos, e além de definir onde ele será alocado, nós precisamos imaginar o seguinte, que tem muitos projetos importantes de baixo custo e alta eficácia que entram como inovações na gestão de saúde e que têm uma grande repercussão e são de baixíssimo custo e que diz respeito, eu diria assim, ao modo de produção. A saúde também era até o modo de produção, certo? Porque a assistência à saúde, ela se dá a partir do trabalho das pessoas, da força de trabalho que é aplicada, associada, evidentemente, todo o instrumental, o conhecimento técnico, as relações com as pessoas. Então, tem um modo de produção da saúde. Esse modo de produção, muito associado ao autoconsumo de insumos, medicamentos, exames, consumo de maquinária, e há uma indução no mercado para o autoconsumo desses produtos, que todo o mercado funciona com base no lucro, nós temos que dizer que o modo de produção precisa ser alterado também. Nós precisamos investir em um tipo de cuidado que nós conhecemos muito bem, comecei a dizer, referencial, referenciado territorialmente, atenção primária à saúde, ou à saúde e outros serviços desse tipo, são baratos e de grande eficácia. E isso significa você inverter um pouco ou introduzir novos dispositivos que significam o modo de produção dessa assistência diferenciada. Eu posso dar alguns exemplos. Pode, de vontade. Eu acho que por aí a gente precisa dar um salto de qualidade, virar a página da reconstrução do SUS e abrir a página da construção do SUS. A construção daqui para frente, a inovação necessária, a ousadia necessária, os enfrentamentos necessários, inclusive do ponto de vista do modelo de gestão e do ponto de vista do modelo assistencial. Duas palavras, duas expressões-chave para enfrentarmos, inclusive, a questão da crise da sociedade federal do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, nós temos nós temos uma lacuna no Sistema Único de Saúde e essa lacuna diz respeito ao seguinte, o nosso tema de saúde eleva o sistema polar. Você tem um polo no chamado Atenção Primária Saúde, que é essa atenção à saúde que é feita nas comunidades, nos bairros, Programa Saúde da Família, Equipe Saúde da Família, que é absolutamente importante, muito interessante. Nós temos 240 mil agentes com o Ministério de Saúde, que é a coisa primorosa do SOS, você tem agentes com o Ministério de Saúde que vão nas casas dos domicílios, quando você sai fora do Brasil, outros países, você fala isso, as pessoas ficam absolutamente encantadas com o que nós construímos aqui na Atenção Primária Saúde. Desenvolvemos muito isso. E nós temos outro polo que é da assistência hospitalar. mas nós temos uma lacuna que eu chamaria de cuidados intermediários, que fica entre um polo e outro e que é capaz de fazer uma boa clínica, um bom atendimento de urgência, leve urgência, que é possível fazer a mediação entre atenção primária e atenção hospitalar. E são serviços absolutamente importantes, experimentados em outros países, que dão muito certo, de grande sucesso, nós tivemos a oportunidade de verificar na Itália, no Reino Unido, Portugal, Espanha, Noruega, outros países, que adotam, inclusive, leite de referência territorial para fazer um cuidado a um tipo de problema cada vez mais comum e de maior frequência na população, que são as doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo. então isso aí, por exemplo, são serviços de baixíssimo custo, e nós temos uma grande vantagem no Brasil, nós temos mais de 5 mil hospitais pequeno porte, que são hospitais até 50 leites, que são pouco utilizados, a sua utilização é em torno de 30%, então nós temos uma margem, uma margem, uma possibilidade de criar, por exemplo, esses cuidados intermediários utilizando equipamentos já existentes e que estão ociosos em grande parte da sua capacidade assistencial.